O Paquistão libertou o piloto indiano capturado esta semana após um conflito na Cachemira. O tenente-coronel Abinadam Vartaman atravessou a fronteira na passagem de Uagá e o momento foi transmitido ao vivo por canais de televisão nesta sexta-feira. Indianos foram às ruas em comemoração pela volta do militar. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan anunciou a libertação como um gesto de paz, mas advertiu ao governo indiano para não interpretar a ação como fraqueza. A região da Cachemira é disputada há décadas e foi palco de tensões nos últimos dias. Índia e Paquistão fazem parte do grupo de nove países com acesso a armas nucleares.